o PSC do mesmo jeito, Sr. Presidente, o PSC do mesmo jeito, Sr. Presidente, também convoca todos os membros do PSC para vir votar a PEC 90 agora, depois votarmos o segundo turno pela importância da matéria parabenizar aqui a deputada Erundina e, mais uma vez, a posição firme de Vossa Excelência e também, Sr. Presidente, dizer aqui, trazer o meu testemunho que hoje me reuni com toda a diretoria do Conax que agradeceu mais uma vez o atendimento de Vossa Excelência no dia de ontem a posição firme de vossa excelência e também parabenizar o Conax pela posição serena de aguardar o próximo ano para que nós possamos votar o piso dos agentes comunitários de saúde e endemias, confiando que vossa excelência vai conduzir, como sempre para que nós possamos votar e fazer justiça com a categoria que são mais de 400 mil em todo o país. E também senhor presidente, fazer um apelo aqui a vossa excelência para que na próxima semana, como ontem ficou pactuado na reunião dos líderes, que a gente possa pautar a PEC 247 das defensorias públicas que determina que no prazo máximo de 8 anos nós tenhamos defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais do nosso país a balança da justiça tem que estar em perfeito equilíbrio. Nós temos em todas as comarcas juízes que julgam os promotores e o ministério público que acusa e precisamos ter os defensores para as camadas mais humildes que não tem condição de contratar um advogado para defender então pedi que na próxima semana nós possamos pautar a PEC 247 de defensorias públicas.